Caralho aí, os meleca até se baleou quando viu o rajadão do pivete se via, haha, só cura avançada Ô mal saudade dos amigos que se foi no morrão E se botar cara no beco toma só rajadão Sabe que nóis vai tomar mineira Que a tropa tá com vários sacazão de madeira Essa é a tropa do urso e os fachada negar Eu quero ver os tcp tentar vibratar E hoje a bala come e o brindado não entra Que os cria quebra tudo, é bala no sistema É coleção de bico, tenta que é prejuízo É muita bala no empada, a brecha fica fudido E hoje a bala come, amanhã tô na mídia Lema do bonde é pintar pra cima dos polícia Eu tô na boca com os cria, com meu AR10 Nóis vai tomar a pedreira, caju e a do cãe E se tentar com os cria, cpf cancelado Difuse a tropa vai, puxa lá por São Carlos E você sabe que os cria é comando vermelho É tropa da TV, falete e fogueteiro E os cria, com vários de treino vim Pra bom deles subir Não peitem, apenas apreciem com moderação Esse é o canal do Pivete CV, cuidado pra não ficar viciado Ou mal saudade dos amigos que se foi no morrão E se botar cara no beco, toma só rajadão Sabe que nós vai tomar a mineira Que a tropa tá com vários a casão de madeira Essa é a tropa do rússio, os fachada negar Eu quero ver os tcp, tenta vibratar E hoje a bala come, e o brindado não entra Que os cria quebra tudo, é bala no sistema É coleção de bico, tenta que é prejuízo É muita bala, não empada, a brecha fica fudido E hoje a bala come, amanhã tô na mídia Lema do bonde, é apertar pra cima dos policia Eu tô na boca com os cria, com meu AR10 Nós vai tomar a pedreira, caju e a do pãe E se tentar com os cria, cpf cancelado Difuse a tropa vai, puxa lá por São Carlos E você sabe que os cria é comando vermelho É tropa da PV, falete e fogueteiro E os cria, o varo, o GT no vim Brabão deles subir